Cara, não perde tempo não, aproveita e se inscreve aí, deixa o like nesse vídeo, porque a narração que vem aí é de arrepiar. Sai da criança, uma bola levantada pela ponta direita, tava lá o neto do seu tuica pra tocar de cabeça, boa, 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 Babi, e depois foi fazer dancinha, teve dancinha com o Calu, boa, 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 Babi, Babi marca aos 22 o primeiro gol do jogo, e ele foi lá e deu o recado pro goleiro, tem que respeitar, e agora tá lá, o Babi, zero. Direita, vai Bruno Nazário, invadiu a área, fez cruzamento, olha o Babi, meteu a cabeça pro gol, e que lindo! Gol! É do Fogão, é do Fogão, é do Botafogo! Faz dancinha, comemora a Babi, ele celebra muito e abraçado por todos os jogadores, só quem é Fogão, pra dimensionar a alegria que esse gol proporciona, o garoto Matheus Babi, tá nascendo uma estrela, no alto, certeiro, ele mete a cabeça e manda a bola pra rede, não deu pro Fernando Miguel, 23, segundo tempo do jogo, na frente o Bota, Babi, o matador, o Babi Gol, Babi Movite, ele muda o placar, Tupino Clássico! Agora tem o Fogão! Faz gol! Zero! 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 Zero!